Jojo Todinho se envolve em mais uma polêmica. É barraco atrás de barraco e os detalhes você confere no vídeo de hoje. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Raposinha Fofoqueira. Eu me chamo Amanda Nara e hoje a gente vai fofocar muito sobre esse último barraco envolvendo Jojo Todinho na sua faculdade. Minha gente, o que que foi isso? Ah, pelo amor de Deus, vai cuidar da tua vida, palhaçada. Um vídeo publicado pelo jornalista Léo Dias mostra o exato momento em que a cantora bate boca com a aluna da faculdade. Lá elas trocam xingamentos e muitas ofensas, tudo isso por causa de deboches que as outras alunas fizeram para Jojo Todinho e ela não gostou na agir. Gente, ela enfia a mão dentro da casa dos adultos. E após o Best Friend Forever da Jojo Todinho, que se chama Léo Dias, ter publicado esse vídeo, afirmando que ela teria agredido a aluna, ela em sua defesa grava um pronunciamento falando que ela não agrediu e que de fato a motivação para toda essa confusão foi por conta de deboches das outras alunas. Segundo o Jojo Todinho, elas ficavam de fiscais sabendo se ela ia ou não para a faculdade. Dei uma pausa aqui na aula, que eu estou assistindo a aula, para vir deixar uma coisa bem clara aqui para vocês. Eu não agredo ninguém. Está lá o pessoal da supervisão da escola que estava presente na situação para comprovar esse acontecimento aí de ontem. Bom, então a supervisão estava presente no local. E assim, o questionamento que fica, ninguém impediu essa confusão, ninguém interferiu em nada. Como que ficou o desfecho dessa história, né? Como eu sou uma pessoa muito clara e muito menos ameacei, porque eu sou mulher de ameaça, vocês sabem disso. Né? Mas vamos lá. Essa bonita aí, está desde as outras aulas, semana passada, de deboche comigo, mas até aí tudo bem, eu arquivando. Né? Aí uma outra bonita, desocupada, porque eu acho que grupo de faculdade é para falar sobre trabalho de faculdade, não para fazer fofoca. A gente sabe o que é o mais legal disso tudo? É que apesar da Jojo Todinho ter uma parcela de pessoas que não gostam muito dessa personalidade dela, mas ela não mentiu em nada, gente. Como é que você vai para a faculdade e vira fiscal de outras pessoas? Para saber se a pessoa foi, se ela está fazendo atividade, se ela está assistindo aula, me poupe. E nem querer saber da vida do outro, né? Não interessa. Botou assim, a tal da Todinho foi para a faculdade hoje? Aí essa aí respondeu, não, kkkk. Aí depois botou assim, e ela veio, nem vi. Bom, e para finalizar o pronunciamento, Jojo Todinho fala sobre respeito. Quem quer respeito, se dá o respeito. E ainda fala, né, que ela faz as suas amizades, que não incomoda ninguém, faz a sua parte. E ainda cobrou um pronunciamento da faculdade. Vês esse assunto? Gente, quem quer respeito, se dá o respeito. Eu entro e saio da faculdade, nunca tive problema com ninguém. Tenho meu grupinho, faço a minha parte. Então eu jamais irei admitir que as pessoas, de alguma forma, me tratem com falta de respeito. Jamais. E eu espero o posicionamento da Stácia. Bom, então é isso, pessoal. Qualquer nova atualização sobre esse bafafato, você confere no nosso Instagram, no arroba raposinha, underline fofoqueira. E nas nossas demais redes sociais. Grande beijo para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.